da Câmara Municipal, do trabalho dele como vereador também e ver na situação. Primeiro, um prazer ter aqui no nosso Linha Direto Web. Paulo, seja bem-vindo. Muito obrigado ao Paulo, Sérgio e à população de Colossal. Realmente a Câmara Municipal hoje está trabalhando nessa renovação com muitos requerimentos, para muitas audiências públicas e tem, vamos dizer, desenvolvido um bom trabalho nesses 100 dias, vamos dizer, na Câmara Municipal, com os novos feriadores. Todo mundo com aquele sangue novo, com anseio de trabalhar e nós temos cobrado vários requerimentos, sendo aprovados, questionamentos e eu também tenho feito, inclusive no passado, um requerimento a respeito do desvio da Secretaria Municipal, que a administração anterior concluiu do relatório, foi comprovado realmente o desvio de R$ 358 mil e eles cumpriram o que tinha o ex-prefeito, o secretário e o procurador do município. Agora compete, agora, essa atual gestão, tomar as providências cabíveis. Eu sei que os autos foram encaminhados para o ministério do Público e também para a 25ª delegacia para que tomasse o interesse. Mas a cobrança dessa casa administrativa é que essa funcionária do que desvia os R$ 358 mil seja, sei lá, seja demitida a bem do serviço público da Prefeitura do nosso país. Então, a pessoa que mete o dinheiro público, que é da população, isso não pode ficar ocupando espaço em outras repartições do qual foi desviado. Eu acho que ela tem que ser ressarcido. O município é um pensamento meu, está certo, ela tem que ter um direito de ampla defesa, mas o dinheiro tem que retornar aos corpos públicos. O dinheiro tem que ressargar, é um dinheiro de pessoas que foram lá, usando a funilidade municipal, quando nós vamos ser assim, os autos, os enterros, a taxa de contribuição, né? A taxa de contribuição, né? E também, né, as taxas que... Que é cobrada... Por lei, né, a Zônica, quer dizer, esse é um pensamento meu, essa pessoa não deve exercer o cargo público, tem que ser... Não é ela, não. Qualquer um funcionário, seja estadual, federal, municipal, que errou, usou de corrupção, meteu o dinheiro público na rua, eu acho que tem que ir para a rua, a bem do serviço público. Paulo, uma outra questão, se vier para esta casa aqui, é a questão do aumento do IPTU, e ele já teve até atrelado o aumento do salário dos professores, os professores não aceitaram. Chegando nesta casa, o IPTU, como é que o senhor vê essa questão e como votaria o vereador Paulo Eustáquio? É, primeiro, nós não podemos atrelar o aumento da área da educação com o aumento do IPTU. Não é justificativa para esse aumento. Eu acho que tem que ser feito algum esporte para dar e cumprir o que a lei manda. E a respeito, a população de postos de caldas não pode pagar para ajuste, nada contra a educação, mas para fazer, se vier com essa fidelidade, o meu voto é contra, eu acho que a população de postos de caldas não merece esse presente de grego. Pode até haver, nós vamos analisar o projeto, mas se for atrelado a pagar o funcionalismo público da educação, eu sou contra, eu acho que tem que haver, porque houve uma resistência muito do passado, no aumento do IPTU, na gestão passada. Os vereadores de oposição bateram muito, nós seguramos que inclusive fazia parte também, e não veio para cá esse projeto. Agora, atrelar esse aumento do IPTU com a justificativa, eu não aceito e meu voto é contrário. Pode até passar que o atual prefeito tenha, vamos dizer assim, a maioria nessa casa legislativa, mas eu acho que nós temos que olhar com a responsabilidade desse projeto, que vai envolver a população de postos de caldas, que vai pagar muito caro pelo projeto de aumento de IPTU. Eu acho que tem que ser estudado, tem que ter preparado, entendeu? No passado eu fui contra e agora eu continuo contra. Sou contra o aumento de IPTU atrelado a qualquer benefício que venha a favorecer a área da educação, ou seja, qual área. Eu acho que a prefeitura já tem o recurso próprio para pagar e arcar com as despesas, que o orçamento é de quase 700 milhões de reais. Eu acho que é contenção de despesas para cumprir os deveres e obrigações desse objetivo. Obrigado, vereador. Um abraço. Paulo, estamos juntos aí. Estamos juntos, conta comigo qualquer coisa que precisar. Um abraço à população, a você, Paulo Sérgio, que é uma pessoa que eu admiro muito. Obrigado.